Fala galera, beleza, beleza? Indo pra casa, 4h18 da tarde, trânsito daquele jeito já, os corredores nos esperando. Tô assim galera, mas eu tô um pouco triste. A vida corrida, sem tempo pra nada. E a vida quando tá dessa forma, a gente fica muito triste, muito pensativo, né? Bater um papo com vocês aí a respeito de alguns problemas que me andam passando aí na minha vida. O principal deles é a amizade. A gente tem uma amizade e achar que pode contar com ela. E na hora que a gente mais precisa de um ter, é uma das maiores decepções que um ser humano pode ter. E eu tô triste pra caramba aí. Um brother meu, considerava como irmão mesmo. Fez as piores das piores sacanagens comigo que eu já pude imaginar. Na hora que eu mais precisei dele, o cara não me estendeu a mão. Fui ameaçado por ele. Tá atormentando a minha vida o tempo inteiro. Falando besteiras. Dizendo que eu não sou amigo dele. É bronca, velho. Mas, Deus proverá, né? A gente tem que entregar a Deus e deixar que Deus trabalhe. Pra que o Papai do Céu ilumine a nossa vida cada dia a mais. Independente de qualquer coisa que a gente faça. Opa! Opa! Mas é isso aí, galera. A vida da gente tá sempre sujeita a isso mesmo. Já basta os aperreios que a gente tem do trabalho. A gente ainda tem que ter os aperreios ainda da vida pessoal. Senão, isso não é viver, né? Pelo menos não é viver nesse mundo que a gente tem. Porque a cada dia a mais o mundo da gente tá ficando pior, velho. Nunca melhora. Só piora. Só piora. Só piora. Gasolina aumentando. Pra gente que anda de motoca o tempo inteiro. Isso conta tanto, velho. Trabalho recebendo pouco. Um pouco insatisfeito. Vou dizer pra vocês que eu tô muito insatisfeito. Insatisfeito estaria se eu não estivesse trabalhando. Tô um pouco insatisfeito é pelo salário mesmo. Muito pouco pra tanta coisa se fazer. E às vezes você fica pensando que papai do céu não ama você, né? Não tá do seu lado. Não quer o seu bem. Passa tanta besteira na cabeça, velho. Mas aí... A gente tem que pensar, né? Pelo menos é isso que eu tô aprendendo. Com as pessoas que tão de fora da situação da minha vida. E me dão conselhos direto. A gente tem que colocar na cabeça que independente de qualquer situação... Olha... CTTU, velho. Vê. Na Avenida Recife. A gente tem que colocar na cabeça que a nossa vida é muito mais daquilo que a gente possa pensar ou imaginar. Basta a gente querer mudar, né? Então eu quero mudar a minha vida. De uma vez por todas. Não vai ser o mais rápido possível porque isso não depende de mim, sim de Deus. Mas o que eu puder fazer pra mudá-la o quanto antes... Eu vou tá fazendo. Quero agradecer aí a todos os inscritos do meu canal, velho. Pô, já tamo aí na marca de 173 inscritos. Eu não esperava nem 100, tá? Falar a verdade. Daqui a pouco a gente já tá com 200 aí. Vai pra 300 e 400 e 500. 1.000, 2.000, 10.000. Tudo dependerá do Senhor Jesus Cristo, né? Eu apenas transpareço pra vocês aí o meu dia-a-dia, minha vida. Mostro como é a vida de um motoqueiro aqui em Recife. Tento fazer da melhor forma possível. E espero que eu esteja mostrando aí pra vocês realmente como é. Eu sei que não só tem vocês inscritos em meu canal, que é daqui de Recife. Tem inscritos aí de São Paulo, tem inscritos da Bahia. Tem inscritos de vários lugares, vários lugares. E, caramba, quando eu vejo a inscrição de uma pessoa de fora, eu fico tão feliz, velho. Fico feliz pra caramba quando é uma pessoa daqui, porque eu sei que o cara acompanha a minha gente, mas quando é uma pessoa de fora, velho. Caramba, eu fico vendo que tudo que passa pela minha vida aqui, não só aqui, mas também lá fora, também tão vendo. Né? E, pô, velho, isso é tão gratificante, você fica tão feliz, velho. Eu, pelo menos, tô falando por mim, tá? Não sei o... Os outros motofilmadores. Eu sei que eu sou assim. Eu fico bastante feliz quando eu vejo uma inscrição a mais no meu canal. Vejo uma pessoa fazendo, mais uma vez, parte da minha família. Mais um ser humano novo, fazendo parte da minha família aí, do canal. E hoje o Mano Matias falou comigo, lembra aí, Matias, porque, pô, você falou isso e eu fiquei pensando. A gente tira onda com você, brinca pra caramba. Tira mó onda mesmo. Chama de Suzy e... E é uma resenha. Mas ele falou uma coisa hoje que eu fiquei pensando, acho que o dia todo, velho. E esse cabra safado é tão gente boa, tão legal, velho. Mais até do que eu pensava. Ele chegou pra mim e falou que eu sou um cara muito humilde e que a minha humildade merece um aplauso. Ele não falou com essas palavras, ele falou até a parte do humilde. Isso foi no WhatsApp. E quando ele falou essa parte de merece aplauso, ele botou aquelas palminhas. E, pô, bicho, eu fiquei pensando, meu irmão, caramba, como é que o cara consegue... Pô, em tão pouco tempo o cara consegue ser tão brother assim, velho. Então, Matias, saiba, mano, que você é um dos poucos que faz parte da minha família, brother. Como irmão. O cara é super gente boa, super gente fina, humildão pra caramba, velho. Matias, né? O Danilo Matias é o nosso Danilo Suzy. Bora, irmãozinho. Ô, caramba. Tá com medo de andar na moto, tio? Sacanagem, velho. Então é isso aí, galerinha. Quero só compartilhar com vocês um pouco aí o que tá se passando pela minha vida. Algumas coisas que tá, né? Me deixando triste. Tem outras que me deixam feliz. Alegres. E é desse jeito aí que eu tô vivendo. Logo, logo, Deus proverá e vai ser melhor. Né? A gente tem que esperar sempre o melhor, nunca o pior. Valeu, galerinha. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Pra continuar acompanhando os meus vídeos aí. Valeu e até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí